Vamos se cuidar galera da tribo O vício do crack é algo horrível que mata e destrói famílias Pior que isso, é só o guerril como guache X Que isso, que isso, mais 18 O jogo é... Pega a gata limas Pelo menos você não vai cessar que o cego que qual Só no real Ué, tô nem... Eu vou levar pra casa Eu vou fazer o que em casa, tomar um chá, né Vamos lá, vamos lá Tomar uma refeição Eu só quero dormir, cara O que é Start to Love, o que, cara Start to Love Que isso, que isso Que barulho é esse Que isso, cara É hoje Eu tô pela transmissão da NASA Full HD, tigrão Peraí mesmo, a NASA tá transmitindo só 720p Eu acho que, tipo assim, não existe um mundo Que a NASA bota nós de novo na lua Sem tá pelo menos no Full HD, bicho Full HD 1080, 60fps, não pôr 4K É brincadeira o negócio desse Não é brincadeira, velho, é brincadeira A gente, pô, você vai numa transmissão da NASA Os caras tão lançando foguete a 720p, tigrão Qual é dos caras, velho? É sacanagem, e os rádio? Pô, você recebe um áudio No zap do seu tio Chupex Bebaço, charopando Com a clareza de áudio perfeita Áudio na... Que que é isso, cara? Deixa eu ouvir o que vocês tão falando? Um dia nós temos que conversar com o Sérgio Desfoguete E ele vai explicar isso pra nós Bolsonaro mandou 5 reais Boa noite, Felipe Moreno Elon Musk mandou avisar Que enviaram uma sonda equivocadamente Para fazer busca de vida em você Pois viram você usando um bambolê E confundiram com Saturno Ah, meu Deus do céu, velho Vou fechar esse muro aqui Vem cá Vamos fechando mais, ó Vem pra cá Vem pra cá Mais uma porta pra fechar Sobe igual Ué Relaxa Que é a Indiana Jones Eu não morrei, moleque Espero mesmo Renasceu o BT O carregador já era Calma Calma O BT me esmagou O BT me esmagou Eu não vi Ele cair em cima de mim Aí, aí é hip, velho Esse aí não volta mais Narok no Brasil Tamo junto Tamo junto E o The Kid aí Que não sabe Por que assiste aqui Com esse maluco falando groselho Ela não precisa Já tá banido aí Né Aí mais um favor aí Já vai banido aí também Né Então tá aí Agora assiste sem o chat Ao lado do computador Tem duas janelas de vidro Que que é isso? Coloca Tô assediador Toma 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 Tá assediando aí, cara Toma Toma Coloca água do cachorro, Limas Quanta crueldade Esse jogo Esse jogo é bom Qual é o seu medo, Limas De jogar um Dark Souls Ao invés desses memes Cara, não é meme Por que que eu jogo esses jogos? Difícil já é a vida Por que que eu vou jogar Um jogo difícil? Se eu quiser jogar Se eu quiser fazer Alguma coisa difícil Eu vou Eu vivo Não é? Eu jogo o jogo Ah Academia Eu quero Eu quero cuidar Da minha academia, cara Olesaço Entregador do Mercadinho E percabeça aqui Aqui Deixei uma caixa de revistas Playboy em Braille Conforme pedido pelo cliente Sapo Cego Ué Limas, tudo bem? Mostrei a tribo pra minha avó No começo do ano E ela gostou muito Principalmente de você Ué Achou fofo Simpático E educado Obrigado E por isso Ela vai pro Enrio E queria tirar foto E gravar um vídeo Com você Você grava? Grava Elisa Sanches O nome dela Grava Um salve aí Pra Elis Tamo junto Vai pra cima Limas Ah, pô Achei que eu dava XP, meu Olha lá Start to love Bora, Liminha Perde o cabaço Start to love Eita Eu não sei Eu não entendi isso aqui O que é isso? E não dá XP, pô Pô, não deu XP Ah, meu Eu perdi o maior tempo Com isso Ir pra balada Não dá XP, galera Pronto Agora o sapo Não é mais cego E seja, né Um dia abençoado Que você seja muito feliz Comprei um mante e uma coquinha Para te assistir A coquinha já cheirei Agora vou comer o lanche Olha o cara fedendo Cara, não vou Eu vou conversar na tapa Desses caras fedendo No meio da academia Só me dá aqui, meu Fedendo, cara Compre um desodorante, pô Eita Eita Tem cara dentro do banheiro feminino Olha o cara aí Pervertido Dá nele Vagabundo Sai daqui, seu vagabundo Ai, bati Desculpa Eu não sou machista O sapo não lava o pé Não lava porque Ele tá ocupado Olhando as meninas No banheiro feminino O sapo, além de cego Fui cancelado, galera Eu não tava falando A mulher não era nela E agora pra explicar? Fala, clã Se você curte o conteúdo Aqui do canal Segue a gente lá No Instagram também É mais ou menos A mesma coisa Então se você gosta daqui Você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto Tchau